Não, desculpa, na segunda-feira nós comentamos um pouco sobre a ideia de variáveis aleatórias, né, então eu só vou fazer um breve comentário, tá, para a gente recordar um pouco isso, né. Então, as variáveis aleatórias, elas são utilizadas para se trabalhar como variáveis resumo, né, ou seja, ao invés da gente estar trabalhando com toda aquela probabilidade, né, com toda aquela estrutura original de probabilidades, né, que é estudar o experimento aleatório, depois construir o espaço amostral, não é, e depois para cada elemento, né, ou cada evento que tem lá no espaço amostral a gente está calculando probabilidades, a gente não precisa fazer isso. E por que a gente não faz isso? Porque em geral a gente vai estar trabalhando com espaços amostrais, né, muito grandes, ou até mesmo infinitos, né, Então, não tem a menor possibilidade de a gente ficar calculando probabilidades para todos os eventos do espaço amostral. Então, a ideia de uma variável resumo é justamente a gente pensar que dentro dessas possibilidades do espaço amostral é a gente tentar observar aquilo que nós temos interesse, né. Então, por exemplo, né, a gente pode pensar que num lançamento de três moedas honestas, nós temos um interesse quando, sobre o número de caras, e aí estudar, então, somente quando aparece o número de caras, né. Então, assim, a ideia é tentar, então, condensar essas informações, né, de forma a reduzir o nosso trabalho, né, reduzir essa quantidade de eventos que se tem para calcular a probabilidade. Então, o primeiro exemplo que a gente comentou foi sobre a opinião, então, aqui de 50 pessoas, né, sobre concordar e discordar de uma situação, de uma afirmação. E a gente viu que nessa situação a gente tem muitos eventos, né, na casa aqui de mais de um quatrilhão de elementos, né, esse espaço amostral. Então, fica inviável, evidentemente, estar estudando, né. Então, a partir disso, a gente definiu, então, a variável, que seria o número de pessoas que vão concordar com o nosso elemento, com a nossa afirmação. E, a partir disso, a gente estuda qual é a relação entre a variável e os valores, né, desculpa, qual é a relação entre o espaço amostral, né, os elementos do espaço amostral e os valores que essa variável vai observar, né, que é o número de pessoas que concordam com a afirmação. Então, nós percebemos que aquele quase um quatrilhão aí de elementos, né, estão aqui dentro, né, do nosso espaço amostral. Ou seja, cada elemento do meu espaço amostral é composto, então, por, como se fosse, vamos dizer, entre aspas aí, tá, pessoal, um vetor com 50 coordenadas, né. Por quê? Porque nós temos, para cada resultado do meu espaço amostral, é o resultado dessas 50, né, é a opinião dessas 50 pessoas aí, tá, porque eu estou entrevistando 50 pessoas, né. Então, nós temos aqui, por exemplo, um primeiro resultado em que nenhuma pessoa concorda, né, uma pessoa concorda, porém, uma pessoa concordar, a gente pode estar alternando isso, né, quer dizer, pode ser a segunda pessoa que concorde, poderia ser uma terceira, uma quarta, né, então, a gente tem várias possibilidades aí. E quando a gente olha para o último valor, né, desculpa, para o último elemento desse espaço amostral, seria todo esse daqui, né, em que as 50 pessoas vão concordar, né, com a nossa afirmação. Então, o que a gente observa? Que cada elemento do espaço amostral, a gente pode associar a um elemento que está na reta real, né, porque o máximo, aqui, o nosso conjunto que a gente está trabalhando é nos números reais. A gente não está pensando nada em números complexos, por exemplo, tá, então, a gente pode associar, então, cada valor, né, cada elemento aqui do espaço amostral para um número real, tá, então, quais são os valores que a gente vai atribuir nos números reais? São os valores observados da minha variável x, que é o número de pessoas que vão concordar, né, então, concordar lembra que era ser igual a 1, né, a gente, uma pessoa concorda, então, anotei igual a 1. Se ela discorda, eu anotei 0. Então, ou seja, esse elemento aqui não tem nenhuma pessoa que concorda, então, eu tenho 0 pessoas aqui. Esse tem uma pessoa, esse tem outra pessoa, e assim a gente vai preenchendo. No último, a gente observa que as 50 pessoas concordam, então, nós temos aqui, então, né, essa quantidade de indivíduos aqui, né, essa quantidade de valores, vamos dizer assim, que são os valores observados, ou seja, nós temos aí aproximadamente 51 valores, então, a gente reduziu muito o nosso objeto de trabalho. Ao invés de trabalhar com um quatrilhão de elementos do espaço amostral, a gente está trabalhando agora com 51 possibilidades, né, valores observados dessa variável. E a grande questão é observar o que significa, né, essa associação entre os elementos de ômega e os elementos de x, né, ou seja, quando a gente associa elementos de um conjunto até o outro, né, ou seja, é uma única, ou seja, todos os elementos de ômega estão sendo associados a algum elemento de x. Então, isso nada mais nada menos do que é uma função, né, então, uma variável aleatória é o quê? É uma função, né, cuja o domínio dela é o espaço amostral, né, e a imagem, né, o, desculpa, o contradomínio, melhor dizendo, é os números reais. Pode ser que a imagem seja o próprio contradomínio, né, quando essa variável observar todos os valores, toda a reta real, né. Então, aqui é só uma representação, né, que dá para acontecer isso, tá, então, essa que é a ideia, né, de variáveis aleatórias. Então, dado um experimento aleatório associado a um espaço amostral, a gente pode construir uma função que vai associar cada ômega, né, cada wzinho de ômega a um número real, que seria um xw, né, você aplicar a função, tá, e isso que nós chamamos de variável aleatória. Então, na verdade, uma variável aleatória não é nem uma variável e não é nem aleatória, né, vamos dizer assim, no sentido dos seus valores, né, os seus valores acabam sendo aleatórios porque eles estão associados com o espaço amostral que, por sua vez, foi construído via um fenômeno aleatório, tá. Mas, se você olhar a variável aleatória, né, a ideia, na verdade, o que é uma variável aleatória? É uma função, tá, é uma função, simplesmente isso, né, e aí, a partir disso, a gente fez um estudo, né, um estudo em que a gente pegava duas moedas, né, e essas duas moedas aí, a gente construiu o espaço amostral e associava a valores, a valores de uma variável observada, que, nesse caso, era o número de caras, né. A partir disso, o que acontece, né, o nosso interesse agora não está mais no cálculo de probabilidades nesses eventos, está no cálculo de probabilidades desses valores observados, tá, desses valores observados, né. Então, ou seja, eu vou calcular a probabilidade da minha variável x, que é o número de caras, observar zero caras. Eu vou calcular a probabilidade de x observar uma cara, a probabilidade da variável x observar duas caras, né, no lançamento, tá. Então, ou seja, a variável aleatória é uma função que vai ser aplicada, né, numa outra função p, quem que é p? É a minha função de probabilidade, né, quem é a função de probabilidade? A função de probabilidade é nada mais, nada menos do que elementos, né, cujo domínio são os elementos de x e a imagem é o 0,1, né, que é igual ao contradomínio, tá, porque a probabilidade vai retornar um número que está entre 0 e 1, né. Então, a partir disso, a gente constrói esse quadro que é chamado de função de probabilidade ou distribuição de probabilidade, que relaciona cada valor observado da variável aleatória, então, observa que esse 0 é um valor observado da variável aleatória, mas ele tem uma informação aqui dentro desse 0, né, é a informação de que nenhuma cara saiu no lançamento de duas moedas, né, então, ela está carregando alguma informação, né, algum evento que vem lá do espaço amostral de alguma forma, ou pode carregar mais do que um, a informação de um evento, né, como, por exemplo, é quando o valor observado é 1, né, quando o x é igual a 1, o que que significa? Significa que ou saiu o cara no primeiro lançamento e coroa no segundo, ou o contrário, né, saiu coroa e cara, ou seja, uma única cara apareceu, mas pode ser esse evento aqui, ou pode ser esse outro, né, Então, ou seja, esse 1, ele está carregando essa informação, então, a partir disso, a gente calcula probabilidades desses valores observados, tá, para ficar mais simples, né. Então, a gente vai estar, por enquanto, nessas aulas, buscando justamente isso, a construção dessa função de probabilidade, né, aqui, essa notação, a gente lê que x é uma variável aleatória, né, Então, ou seja, a probabilidade da variável aleatória observar um certo valor, né, ou 0, ou 1, ou 2, nesse caso, tá. E aqui a gente conversou um pouco sobre os tipos de variáveis aleatórias que a gente vai estudar, que são as discretas e as contínuas, né, na verdade, eu acabei falando para vocês que essas variáveis, elas são as mesmas, né, que nós estudávamos lá em estatística descritiva, né, Só que lá nós dizíamos variável quantitativa contínua ou quantitativa discreta, não é, porque ali a gente estava ainda querendo falar da variável em termos de que expressa uma quantidade, né, ou uma qualidade, tá. Aqui já não, aqui a gente quer trabalhar mesmo com a variável do ponto de vista mais, vamos dizer, um pouco mais aprofundado, né, então a gente diz que é uma variável aleatória discreta ou uma variável aleatória contínua. A ideia é a mesma, tá, pessoal, os exemplos aqui são os mesmos, né, então, o que a gente comentou um pouco. Então, o que a gente começa estudando são as variáveis aleatórias discretas, né, as variáveis aleatórias discretas, então, elas são aquelas que são associadas com, como vocês sabem, a um processo de contagem, né, então você está contabilizando lá o número de peças defeituosas, o número de vigas para utilizar numa certa construção, enfim, né, você está utilizando, em geral, contagens, né. Então, os seus valores, eles são definidos aí num conjunto que a gente pode contar, ou seja, um conjunto enumerável. Esse conjunto pode ser finito ou infinito, né, por exemplo, a gente pode estar trabalhando no conjunto dos números inteiros, por exemplo, ou dos números naturais, né, em que são infinitos valores, tá, mas, às vezes, não, às vezes a gente tem um conjunto finito, né, então a ideia está aqui, ó, a ideia da variável aleatória discreta é isso daqui, ó, ou seja, o que é a variável aleatória, na verdade? É o seguinte, a partir do momento que a gente tem um espaço amostral, então eu tenho W1, W2, W3, que é quem? Que são os elementos do espaço amostral, são os eventos do espaço amostral, né, a gente pode estar associando, então, uma função X, né, que vai conectar, a hora que eu aplicar esse elemento em X, né, ou seja, XW1, isso vai me retornar um valor observado, X1, né, está aqui. Então, apliquei depois um W2, né, X de W2, ele vai me retornar um X2, e ele vai ser esse valor observado aqui, tá, então, observa que esses valores observados são resultados da aplicação da função, né, da função que a gente chamou de variável aleatória. A partir do momento que a gente tem esses dados aqui, essas informações, né, a gente estaria mais ou menos nesse caso aqui, ó, quando a gente encontrou esses valores, né, seria o X1, X2, X3. Agora, o que nós temos que fazer? A gente vai aplicar, então, esses valores numa probabilidade, mais probabilidade para a gente, pessoal, no contexto da interpretação ali axiomática, né, que a gente viu os axiomas de Komogorov, né, que nós vimos as propriedades de probabilidade, né, então, nesse sentido, a gente observou que ali a probabilidade é vista como uma função, e não mais como uma razão, como era, né, no caso da probabilidade clássica, e nem como uma frequência de valores, né, como era no caso da frequentista, né, então, probabilidade é uma função, é uma função que vai pegar cada valor desse daqui, né, cada valor de X, e vai associar a um número que está entre 0 e 1, né, que é isso que é a probabilidade, vai retornar um número que está entre 0 e 1, tá? Então, onde está descrito isso? Está descrito aqui nesse outro ponto aqui, né, ou seja, para cada possível resultado de XI, né, cada possível resultado aqui da variável aleatória, a gente vai associar uma função P, de tal forma que essa função vai ter essa anotação, P de X igual a XI, e ela vai me retornar um valor que está entre 0 e 1, e essa função é chamada de função de probabilidade, né, e essas do, esse A e B são as condições para que essa função seja de probabilidade, porque nem toda função da matemática é de probabilidade, né, quando tem uma função de probabilidade? Quando esse valor aqui estiver entre 0 e 1, né, ou seja, ele for positivo, e quando a soma das probabilidades de todos os valores observados for igual a 1, tá? Então, se vocês repararem aqui, né, só para recordar, somando aqui a 1 quarto mais meio mais 1 quarto, isso dá 1, né? Então, é essa que são as condições aí que nós temos, tá? Para a gente estar trabalhando, né? Então, a partir disso, a gente acabou propondo essa questão, né, essa questão aqui, nós tínhamos, então, o quê? A gente ia analisar, né, o número de pastilhas de um lote que passa no teste, né, então vai, então a gente está interessado em, uma indústria está interessada na fabricação de semicondutores, e existem três pastilhas, cada lote vem lá com três pastilhas, né, essas pastilhas precisam ser testadas, né, no ponto de vista prático, isso acontece muito, porque se trabalha com controle estatístico de qualidade, né, você não pode passar para frente aí um produto que é produzido de forma defeituosa, ou que não está funcionando, né? Então, existe sempre um critério aí de controle estatístico de qualidade com certo rigor aí. Então, aqui, essas pastilhas, né, elas vão ser testadas. Então, cada pastilha só tem duas opções, ou ela vai passar no teste, ou ela vai falhar, né? E a gente sabe que ela passa no teste com essa probabilidade aqui. Ou seja, tem 80% de chance de uma pastilha passar no teste. E, evidentemente, qual é a chance dela falhar? Então, complementar, né, se tem 80% de chance de passar, quer dizer que tem 20% de chance dela falhar. E essas pastilhas, elas passam e falham de forma independente. E a questão é, para a gente determinar qual é a função de probabilidade dessa variável X, que investiga o número de pastilhas de um lote que passa no teste. Então, encontrar a função de probabilidade X é encontrar esse quadro. Para encontrar esse quadro, a gente tem que saber quais são os valores observados. E para saber quem são os valores observados, a gente tem que estar associando seus valores a um espaço amostral. Nesse início, pessoal, é claro que eu estou trabalhando com espaços amostrais ainda pequenos. Depois, a gente vai observar o que acontece se a gente tem um espaço amostral infinito. Então, a gente vai ver aí o que vai estar acontecendo. Bom, beleza. Então, aqui, olha como a gente faz essa questão. Então, o X é o número de pastilhas que vai passar no teste. Esse é o nosso objetivo, o nosso interesse. A gente define, então... Eu vou definir esses eventos. P, a pastilha passa no teste, tem uma probabilidade de 0,8. F, a pastilha falha no teste, tem uma probabilidade de 0,2. E a ideia é relacionar, então, esses eventos com os valores observados. Então, até aqui, a gente tinha feito lá na última aula, né? E aqui, eu acabei esquecendo ainda de corrigir, tá? Então, nós temos aqui o espaço amostral com todos os eventos e os valores de X aqui. Então, quem que é o experimento aleatório nesse estudo? É o seguinte, nós temos, num lote, tem três pastilhas. Então, ou seja, eu retirei uma pastilha, depois vou retirar outra e vou retirar outra. Para ver se vai passar no teste, né? Então, a gente está sorteando aí essas três... Está selecionando, né? O experimento aleatório é isso. Selecionar as três pastilhas no lote e testá-las. Então, observe aqui que a gente não está calculando a probabilidade de retirar a pastilha do lote, tá? O nosso interesse é a probabilidade de ela ser falhar ou não, né? Isso já é bem definido aí. Beleza. Então, como a gente tem três pastilhas, então é natural que cada elemento do nosso espaço amostral possua aqui, né? Seja, por exemplo, venha com três coordenadas aqui, né? Em que esse F representa a primeira pastilha falhou, a segunda falhou e a terceira falhou no teste. Ou seja, F, F, F. Todas falharam. Porém, pode ter todos os outros casos, né? Em que a primeira pastilha passou no teste e as outras duas falhou. Ou a primeira pastilha falhou, a segunda passou e a terceira falhou. Ou as duas primeiras falharam e a terceira passaram, né? Essas são as três possibilidades em que nós encontramos que uma única pastilha passa no teste, né? Por isso que tem aqui, ó, um, um e um, né? A gente vai estar associando, então, esse elemento, esse elemento a um elemento que, dos números reais, mas que esteja associado à variável X. Quem é a variável X? É o número de pastilhas. Então, aqui é zero porque nenhuma pastilha passou. Aqui é um porque uma pastilha passou, né? Aqui também. E aqui também. Os outros três em seguidas é a mesma ideia, só que agora com duas pastilhas que passam. Passou a primeira e passou a segunda. Duas passaram no teste. Aqui passou a primeira e a terceira, e aqui a segunda e a terceira. Aqui, pessoal, como eu falei para vocês na aula passada, aqui eu escrevi errado, né? Então, é PPP, né? As três passaram, tá? Então, que indicar... Por isso que indica esse três aqui, que as três pastilhas passam no teste, né? Então, no final das contas, a gente descobre aí que os valores observados da variável X são esses daqui, né? Zero, um, dois e três. Então, nós não temos mais o interesse de calcular probabilidade para esses oito eventos. A gente vai calcular probabilidade para esses quatro. Esses quatro valores observados, né? Então, quer queira, quer não, a gente está reduzindo o número de cálculos aí, né? Vamos dizer assim, o número do cálculo de probabilidades em si. É claro que se a gente tiver uma probabilidade muito grande, um evento, um espaço amostral muito grande, a gente vai ter muitas probabilidades para se calcular, mesmo se a gente cair, né? Mesmo se a gente estiver estudando uma variável aleatória, tá? Mas aí a gente vai ver como que a gente vai fazer isso, né? E que nem sempre a gente vai ficar calculando probabilidades de todos os valores observados. Mas, por enquanto, a gente vai fazer isso, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui, o que eu deixei para vocês aí? Era tentar calcular a probabilidade de cada um desses valores aqui, tá? Mas tem um porém, pessoal, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque, o que acontece? Muita maioria, não digo a maioria, mas algumas pessoas, às vezes, né? olham para essa situação e falam o seguinte, a probabilidade das três falharem desse evento sair aqui é um no total de oito, que tem oito. Um no total de oito, um oitavo. Não, tá errado. Não é isso. Mas alguém poderia questionar, né? Por exemplo, aqui atrás, eu poderia falar aqui, aqui atrás, eu poderia falar assim, a probabilidade desse evento aqui, né? foi, é um quarto, porque é um no total de quatro, né? É um quarto, um quarto, um quarto, um quarto, de fato, né? Mas por que que é assim aqui, pessoal? Pelo seguinte, porque aqui, esse espaço amostral, ele é um espaço amostral equiprovável. O que que é isso? É um espaço amostral que cada elemento possui a mesma probabilidade de ocorrência, né? Então, é cair cara e cara, é a mesma probabilidade de cara e coroa, de coroa e cara, de cara e cara. Mas, mas, observem o seguinte, que isso só acontece porque a probabilidade de sair cara é a mesma de sair coroa. É por isso que isso acontece, tá? Aqui, não será dessa maneira, porque a gente já tem uma diferença, ó. A probabilidade de passar no teste é 0,8, e a probabilidade de falhar no teste é o seu complementar, que é 0,2, tá? Então, quando as probabilidades desses eventos aqui, né, forem diferentes, então, não dá pra gente ir direto e falar, ah, isso daqui é 1 sobre 8. Se todas fossem iguais, você poderia até falar isso, tá? Porque daí cairia em espaços amostrais equiprováveis. Mas isso não é verdade nesse caso, tá certo? Então, a gente não pode tá fazendo isso, né, tá falando dessa maneira. Então, a gente tem que estudar basicamente o seguinte, eu quero calcular a probabilidade da variável x, que é o número de pastilhas que passam, ser 0, né? Ou seja, nenhuma pastilha passar. Então, a gente tem que entender o que significa a variável observar 0, né? Observar 0 significa esse evento. Então, a gente tem que calcular a probabilidade pra esse evento, né? E tem que ficar questionando o que significa esse evento. O que significa as três peças falharem, né? Então, probabilidades é muito assim, é a gente questionar sempre. É aí que a gente vai começando a entender os caminhos pra se calcular. Então, por exemplo, o questionar é falar o seguinte, ó, quando que vai, quando que a gente vai ter essa situação, pessoal? Que o primeiro, o segundo e o terceiro vão acontecer, né? Então, ou seja, a probabilidade, então, da variável aleatória do número de caras, desculpa, número de caras não, perdão, número de pastilhas que passam ser 0, esse x igual a 0 significa que a gente tá pensando nesse elemento aqui. mas nesse elemento só acontece se a primeira peça for falhar, desculpa, a primeira pastilha falhar e a segunda e a terceira. Então, tem uma condição aí, esse e esse e esse falharem, né? E a gente sabe muito bem que esse, esse e esse falhar, o e aqui, em termos da teoria dos conjuntos, pode ser descrito dessa maneira, né? Ou seja, são interseções. Então, a gente tá calculando, na verdade, calcular essa probabilidade é calcular a probabilidade do primeiro, interseção com o segundo, interseção com o terceiro. Tá? Né? Calcular nesse sentido, tá? Agora, a gente pode pegar aqui e voltar e observar algo a mais, né? que nós temos no enunciado, né? Lembra que a interseção de dois eventos, né? A probabilidade da interseção será o produto desses eventos, né? Por exemplo, a probabilidade de A interseção com B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Isso só acontece se somente C, A e B são independentes, né? São eventos independentes. Então, será que esses eventos são independentes? A resposta é sim, né? Afirmativa. Porque aqui nós temos uma informação de que passar ou pode pensar em falhar no teste são, né? Essas pastilhas elas falham ou passam de forma independente. Faz todo sentido, né? Por exemplo, uma pastilha se ela passar ou falhar no teste não está influenciada para uma outra pastilha que passou ou falhou, né? Porque a gente pensa que as pastilhas foram produzidas na mesma indústria ou seja, usando o mesmo equipamento e tudo mais, tá? Então, tem essa questão da independente aí. Ora, então a gente pode escrever isso dessa maneira aqui, né? A probabilidade da interseção entre esses eventos é o produto entre eles, né? Então, a probabilidade de F interseção com F interseção com F é igual à probabilidade de F vezes a probabilidade de falhar vezes a probabilidade de falhar. Só que cada uma dessas é quanto, pessoal? É 0,2, né? Está aqui, ó. 0,2 ou 0,20. Então, 0,2 ao cubo nós temos que essa probabilidade do X ser igual a 0 é 0,008. Professor, desculpa interromper, mas no espaço amostral não devia também ter a possibilidade de todas passarem? Ah, tem. Tem. É que todas passarem está aqui, tá? É que eu aqui eu escrevi errado. Ah, tá. Aqui é P, P e P. Ah, tá. Eu falei, mas eu acabei esquecendo de corrigir, tá? Então, aqui é P, P e P. Ah, tá. Por isso que tem esse 3 aqui, ó. Então, tranquilo. Beleza. Valeu. Nada. Então, assim, pessoal, essa é uma maneira. Eu estou tentando fazer da maneira mais detalhada possível, tá? Por uma primeira vez. Essa é a única forma da gente resolver esse exercício? Não, não é. Sabe como dá para resolver? Por aquele caminho de probabilidades. Mas eu não acabei fazendo aqui nesses slides. Porque você poderia pensar, olha, a primeira peça passou, né? Por exemplo, a primeira peça falhou, a probabilidade é 0,2. A segunda falhou, é 0,2. E a terceira falhou, é 0,2. Então, se eu quero saber das três falharem, é o produto disso, tá? Independente se... Não importa se você está trabalhando com probabilidades condicionais ou probabilidades aí... Desculpa, eventos que são condicionais ou eventos que são independentes, aquele caminho de probabilidade funciona, tá, pessoal? Talvez depois, na próxima aula, eu posso até estar trazendo para vocês a solução desse exemplo pelo caminho de probabilidades, né? Esses slides eu acabei não fazendo e quando eu pensei nisso já estava muito em cima dessa aula aqui, tá? Mas dá para fazer por lá, tá? Se alguém quiser tentar e fazer por lá, né? Para bater o resultado, né? E, particularmente, é mais simples, tá? Mas eu vou fazer dessa outra maneira para vocês observarem que é possível calcular de outra maneira, calcular de uma maneira, vamos dizer assim, mais matemática, utilizando mais propriedades matemáticas, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Qual foi a propriedade que a gente usou? A propriedade da independência, tá? Então, observem que 0,008 é bem diferente de um oitavo, né? Se a gente for pensar 1 dividido por 8 vai dar aí 0,125, tá? Então, não tem nada a ver com um oitavo, tá? E assim, pessoal, segue a coisa, né? Então, a gente tem que calcular agora a probabilidade para o x ser igual a 1, x ser igual a 2, x ser igual a 3. Então, x ser igual a 1 é a probabilidade que está associada com esses três, né? Com esses três eventos aqui do espaço amostral, ó. Tá? Só que a questão é a seguinte, né? O que a gente observa? Que esses três eventos eles são mutuamente exclusivos. Como assim? Um exclui o outro, né? Porque, por exemplo, se a primeira peça, se a primeira pastilha que a gente sortear lá, que a gente for testar, ela passar no teste, olha, esse evento já não dá mais para acontecer, né? E nem esse evento. Porque as primeiras pastilhas aqui, ó, elas falham. Tá? Então, por exemplo, agora, se a gente tomar esse evento aqui, se a segunda pastilha aqui passar, então, esse evento cancela, ele não existe e esse aqui também não existe, né? Porque tanto o primeiro aqui evento quanto esse terceiro, as pastilhas falham, né? Então, ou seja, só um dos três vai acontecer. Aqui a gente listou as três possibilidades em que nós temos que a pastilha, uma única pastilha passa no teste. Mas a gente sabe que é um desses três eventos. ou vai ser a primeira, ou vai ser a segunda, ou vai ser a terceira que vai passar, né? Então, ou seja, veja só, eu já estou contando para vocês como é o cálculo dessa probabilidade. Então, encontrar a probabilidade em que a variável aleatória observa um, né? Uma pastilha passa, ou vai ser esse evento, ou esse, ou esse. Então, não é e, é ou. Tá? Então, vai ser aqui, essa probabilidade, né, do x ser igual a um, pode ser descrita nesses três eventos. Ou esse primeiro evento, ou esse, ou esse. Tá? E como eu falei para vocês, pessoal, esses eventos são mutuamente exclusivos. Tá? Então, vamos relembrar lá que quando a gente trabalha com ou em probabilidade, a gente está trabalhando com o quê? Com a união, não é? O e é intersecção e o ou é união. Então, nós estamos calculando a probabilidade desse primeiro evento aqui, união com esse, união com esse. Tá? Agora, a gente tem que recordar um pouco lá atrás, tá? As probabilidades da união, né? Então, assim, eu vou para facilitar, eu vou pegar aqui para vocês lá, né, aquele, os slides de probabilidade, para a gente relembrar, tá? Então, vamos pegar aqui só para, né, relembrar, só para relembrar aqui, para não deixar, para não passar batido. Deixa eu ver onde eu coloquei, eu acho que era... aqui. Tá? Então, vamos só relembrar essa parte aqui, ó, para não deixar passar batido, né? Então, vejam bem, quando a gente trabalha, então, com a união entre eventos, tem duas possibilidades, tá? Aqui vai aparecer para vocês o caso mais simples, que são com dois eventos, mas isso vale para três ou mais eventos, para infinitos eventos também é válido, tá, pessoal? Vamos botar aqui, ó. São esses dois, ó. A probabilidade da união, né, ela é a soma das respectivas probabilidades dos eventos, se o que acontece, se os eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, eles não têm elementos em comum, ou um evento exclui o outro, né? E a outra possibilidade, já aí entra na propriedade, né, para dois eventos quaisquer, a união é a soma das probabilidades menos a probabilidade da interseção. Então, no nosso caso, qual dos dois a gente, qual dessas duas situações a gente vai estar usando? É essa situação aqui, né? Por quê? Porque a gente observou que os eventos são mutuamente exclusivos, lembra? Se um lá deles acontecer, os outros dois não irá acontecer. Então, a probabilidade da união é a soma das respectivas probabilidades dos eventos que nós temos aqui, né? Então, por serem mutuamente exclusivos, então, a gente tem, então, que a probabilidade dessa união é a probabilidade desse primeiro evento, mais desse e mais desse, tá? Então, fazendo aí de forma bem detalhada, tá, pessoal? Como eu repeti, eu estou fazendo isso de forma bem detalhada para vocês observarem o passo a passo. Por que a gente faz isso, né? E depois, claro, os outros, eu já vou um pouco mais sem essa riqueza de detalhes, tá? Porque daí eu já vou entender que vocês já viram isso, já tem uma ideia de onde que vem todo esse processo, tá? E é isso que explica muito aquela ideia também dos caminhos de probabilidades, tá? Bom, agora, para a gente resolver cada uma dessas probabilidades, é a mesma ideia de que resolver essa daqui, né? Porque, veja só, no primeiro, nessa primeira situação, a gente queria calcular a probabilidade desse evento. Agora, a gente está calculando a probabilidade dos eventos em particular, né? E depois a gente vai somar essas probabilidades. Observe o seguinte, que para esse evento acontecer, necessariamente precisa que esse, esse e esse, essa, essa e essa situação aconteça, né? Ou seja, a primeira passe, a segunda falha e a segunda falha. Porque se não for necessariamente nessa sequência, esse evento aqui nunca vai acontecer. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, aqui a gente está trabalhando esse, esse e esse. Aqui a gente está trabalhando essa situação, essa situação e essa situação. E aqui, essa, essa e essa. Ou seja, a gente vai começar caindo nessa situação da probabilidade de x igual a zero que a gente fez anteriormente, né? Então, né? A gente vai acabar caindo na mesma situação, né? De esse, esse ou esse, mas como eles passam ou falham de forma independente, a gente pode dizer, então, que a probabilidade, então, desse evento acontecer, ou seja, da primeira passada, segunda falhar e da terceira falhar, é a probabilidade que vai representar o produto, né? A primeira, do primeiro, da primeira situação aqui, é passar vezes a probabilidade de falha vezes a probabilidade de falha, mais, o dessa situação, ok? A probabilidade de falhar vezes a probabilidade de passar vezes a probabilidade de falhar, mais a probabilidade de falhar, né? Aqui, ó, aqui, vezes a probabilidade de falhar, vezes a probabilidade de passar, Então, essas ideias, ou seja, daqui para cá, na verdade, está implícito essa passagem que eu fiz aqui no cálculo do valor observado igual a zero anteriormente. Tudo vai ser aqui interseções e vai ser um produto porque os eventos são independentes. E aí é só substituir, pessoal. Então, o que vai ter aqui? Vai ter a probabilidade de passar é 0,8, não é? 0,8 vezes 0,2 vezes 0,2, mais 0,2 vezes 0,2, mais 0,2 vezes 0,2, vezes 0,8. Então, essa é a situação. Mas, pessoal, olha só o que a gente observa aqui. O que a gente pode notar aqui com esses termos, com essas parcelas aqui? Elas são o quê? Elas são iguais, não é? Porque, ó, aqui tem 0,8 e você tem 0,2 ao quadrado, né? Aqui você tem 0,8 vezes 0,2 ao quadrado. Aqui você tem 0,2 ao quadrado vezes 0,8. E isso é uma coincidência? Não, não é. Por que isso acontece? Justamente porque os eventos são independentes, tá, pessoal? São independentes. Então, eu poderia, ao invés de estar fazendo tudo isso, eu poderia estar já tomando três vezes, né? Porque eu tenho três eventos aqui, vezes a probabilidade de um deles, tá? Então, isso é a mesma coisa que pegar três vezes a probabilidade, por exemplo, desse primeiro, né? 0,8 vezes 0,2 vezes 0,2, que dá 0,096, tá? Então, precisava fazer todos esses passos? Não, não precisava. Por que que eu fiz? Para mostrar para vocês isso, né? Para mostrar para vocês que, se nós temos eventos independentes, nós podemos fazer o seguinte, né? E eventos mutuamente exclusivos, nós podemos pegar qual que é a probabilidade desse ou desse ou desse? Ah, se eu tenho três eventos, então é três vezes a probabilidade de qualquer um deles. Porque qualquer um deles aqui, né? Cada evento que está aqui dentro tem a mesma probabilidade de ocorrência, tá? Então, a gente teria aqui, ó, 0,096, tá certo? Então, é só uma ideia. Mas, claro, a gente pode pegar e pensar, fazer isso pelos caminhos de probabilidades também, tá, pessoal? Só que lá os caminhos, né? Daria cada caminho seria uma dessas aqui, ó. Uma dessas probabilidades aqui, tá? Tá certo? Tudo bem? Tá? Então, estou tentando fazer um passo a passo aqui para... Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, aí, me falem. Bom, agora a gente tem que calcular, então, a probabilidade do X é igual a 2, depois do X é igual a 3, tá? Em que a gente tem PPP, tá? X é igual a 2, pessoal, é similar à do X é igual a 1, porque nós temos, ó, três eventos que também são mutuamente exclusivos, né? Que representam duas pastilhas passar no teste, né? Então, ou seja, se esse primeiro evento aqui acontecer, quer dizer que as duas primeiras pastilhas passaram. Então, esse e esse evento, né? Não vai acontecer, a gente está excluindo esses dois. E assim acontece se a gente tomar qualquer um desses dois, né? Se esses dois primeiros eventos acontecerem, o primeiro falhar e o segundo passar, nenhum dos dois aqui também vai estar acontecendo. Tá? Então, a gente acaba caindo na mesma situação. Só que agora eu já vou um pouco mais direto, tá? Então, a probabilidade de a gente observar duas pastilhas que passam no teste é a probabilidade ou desse evento, ou desse, ou desse, né? Quer dizer, será essa soma, né? Que vai ser nada mais, nada menos que três vezes, né? Vai ser o quê? A probabilidade três vezes, porque eu tenho três eventos, a probabilidade de um deles aqui. Por exemplo, a probabilidade do primeiro passar no teste, o segundo passar e o terceiro falhar. Então, o primeiro passar é 0,8, o segundo passar é 0,8, o terceiro falhar é 0,2. Então, fazendo essa conta aqui, ó, nós temos, nós temos que a probabilidade, então, de observar, então, duas pastilhas que passam no teste é 0,384, tá? Então, aí tem 38,4% de chances de a gente estar observando isso. Ok? E por fim, né, já coloquei direto aqui, para x ser igual a 3, né, ou seja, todas as pastilhas passarem no teste, né, se é o PPP, significa, é muito parecido com esse primeiro, né? Porque, vejam só, esse evento aqui, tá? P, P e P, ocorre uma única vez igual FFF, né? Então, ele é mais simples do que os outros, tá? Então, nós temos o quê? Que a probabilidade, então, da primeira pastilha e da segunda e da terceira passar vai ser a probabilidade desse, desse e desse, que está representada como a interseção, né, como os eventos são independentes, então, a gente calcula essa probabilidade como produto, então, da primeira passar, da segunda pastilha passar e da terceira passar, né? Então, vai ser 0,8 ao cubo e isso dá 0,512. Então, observem como as probabilidades são diferentes, né, e não tem nada a ver aí, e não tem nada a ver aí com o oitavo cada uma, né? Até porque, pessoal, você pode pensar o seguinte, ó, bom, se a probabilidade de passar é muito maior do que de falhar, é esperado que as três pastilhas passarem no teste devem ter uma chance maior do que nenhuma pastilha passar, não é? E que é o que acontece, ó, as três passarem no teste, você tem mais do que 50% de chance disso acontecer. E nenhuma pastilha passar você é uma probabilidade muito íntima, né? Isso aqui não dá, ó, não dá, é, dá 0,8%, né, a chance. Quer dizer, é muito baixa a chance. Bom, a partir disso, a gente, então, finaliza o exercício, porque o exercício era construir esse quadro. Nós temos, então, quem são os valores observados da variável aleatória, e nós temos as respectivas probabilidades. Então, a gente pode construir esse quadro aqui, que é o quadro que é chamado de função de probabilidade de X, né, função de probabilidade de X, ou nós chamamos também de função de probabilidade de X, ou distribuição de probabilidade, tá? Tanto faz. Então, ou seja, tanto faz, tá, pessoal? Você construir o quadro em pé, né, como foi feito aqui, tá? Não tem uma regra, tá bom? Em pé, como foi feito aqui, né, dessa maneira, ou deitado, eu fiz aqui deitado para economizar espaço, tá? No slide, tá bom? Tanto faz, né? Então, ou seja, o que importa é o seguinte, que em uma parte você vai estar descrevendo os valores observados da variável aleatória, né, X, 0, 1, 2 e 3, e na outra parte você vai estar escrevendo as respectivas probabilidades associadas a essa variável aleatória, né? Então, aqui a probabilidade do X é igual a zero, tem a probabilidade de 0,008, X é igual a 1, 0,096, X é igual a 2, 0,384, e X é igual a 3, 0,512. Então, aqui, o que você observa? A gente observa que as probabilidades, elas aumentam, né? Isso é uma coincidência? Sempre vai acontecer? Não, pessoal, não é sempre que vai acontecer. Aconteceu aqui porque tem uma certa lógica, né? Como eu falei para vocês, as três pastilhas passarem no teste têm uma probabilidade maior do que as três falharem porque cada pastilha tem 80% de chance de passar, né? Então, quanto mais pastilhas passam, né, maior, assim, a chance aqui, né, de a gente estar observando isso, né, em termos de probabilidades, tá? Então, essa é a função, então, que nós dizemos que é a função de probabilidade. Então, olha só, é uma variável aleatória, né, X é uma variável e ela está sendo caracterizada aqui por uma função P, né, que é a função de probabilidade, tá? Então, é dessa maneira que a gente trabalha com variáveis aleatórias. A forma como vocês vão encontrar essas probabilidades, pessoal, existe mais de um caminho, mais de uma maneira. Como eu falei para vocês, essa é uma delas, mas tem a maneira de vocês estudarem pelas árvores ou caminhos de probabilidades que a gente trabalhou ali com os teoremas de Bayes, né, as probabilidades condicionais. Isso também é válido quando nós temos independência entre os eventos, tá? Então, vocês podem estar tentando calcular ou refazer esse exercício por meio da árvore de probabilidades. Vocês vão ver que vai bater, né? Então, aqui eu fiz de uma maneira, vamos dizer, mais matemática, que a gente está utilizando mais as expressões, a gente tem que lembrar dos axiomas, a gente tem que lembrar das propriedades, né? Quis fazer assim, por quê? Para vocês observarem que não é algo ali que vai saindo da nossa cabeça e a gente vai calculando ali. Por que aqui aparece três? Tem toda uma explicação, tá? Então, a minha intenção é essa, é fazer com que vocês observem que isso surgiu de alguma teoria, né? Ela está sendo proveniente de uma certa teoria, tá? Mas dá para a gente fazer muito mais rápido, com muito mais praticidade. E aí eu deixo a escolha para vocês, porque, supondo que a gente está fazendo juntos uma vez, né? Vocês já observaram essas possibilidades aí. Tudo bem, pessoal? Alguém queria fazer algum comentário desse exercício? Alguém tentou fazer, encontrou outros valores ou fez de outra maneira? Ou surgiu alguma dúvida aí? Tá? É sempre importante, pessoal, relembrar que é a gente tentar fazer os exercícios, mesmo que eu fiz agora, tá? Depois, se você, se alguém, algum de vocês não fez o exercício, tentem fazer, mesmo já tendo observado, né? Porque é sempre aquela coisa, né? É algo, sempre algo relacionado a exatas, né? Você pode pensar que tiver matemática, né? Você pode ter probabilidade estatística, ou você está trabalhando lá em física, em cálculo, né? Você sempre vai observar que você vai aprender, vai compreender melhor a teoria quando você faz os exercícios, né? Então, se não fizer os exercícios, se não treinar esses exercícios, fica muito difícil de vocês estarem aprendendo a teoria. E a dúvida só vai aparecer quando vocês pegarem o exercício pra fazer, né? E é natural que sintam dúvida, tá? É natural. Não tem como você conseguir fazer todos os exercícios sem dúvida. Uma dúvida ou outra sempre aparece, né? E é importante estar tentando fazer, tá? É mais do que qualquer outra coisa, né? Fazer os exercícios é o primordial, ok? Beleza, pessoal, tá? Então, assim, só pra ilustrar um pouco, né? Nesse slide, aqui tem alguns comandos do R, tá, pessoal? Que eu não vou fazer no R hoje, mas quem baixou o R e quiser fazer, dá pra só copiar esses comandos e colar lá no R, que vai sair um gráfico, tá? Que daqui vai sair um gráfico, né? E esse gráfico aí, tá? Vou deixar fazer aqui agora rápido pra vocês. Esse gráfico vai representar o quê? Ora, já que isso daqui é uma função, né? Já que eu tô falando que isso daqui é uma função de probabilidade, então é natural a gente poder querer encontrar o gráfico da função, né? E qual é o gráfico? O gráfico é aquele em que a função P, né? Estaria representada no eixo lá vertical, né? Das ordenadas. E o X, que são os valores observados na horizontal, nas abscissas, tá? E aí, esses valores estariam destacados no gráfico. Só que lembra que é um gráfico em que o contradomínio dessa função, ela, o contradomínio está no intervalo 0,1, mas a imagem não vai ser o intervalo 0,1. A imagem vai ser justamente os valores observados de X, né? Ou seja, vai ser 0,1,2 e 3, tá? Essa que é a imagem. Então, ou seja, a nossa imagem tá lá dentro de um subconjunto dos números naturais. Ok? Então, eu só vou pegar aqui o RStudio, tá? Pra gente ir pra mostrar isso pra vocês, né? Esse gráfico, tá? Mas tem o slide também, né? Mas é um gráfico que está nos slides, tá? Então, aqui eu tenho o RStudio, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui pra vocês, tá? A fonte, né? Pra que vocês possam estar enxergando melhor. Vou colocar aqui, vou colocar 18, tá? Fica bem grande. Então, esse aqui é o R, né? A gente trabalhou um pouco lá em estatística descritiva, né? E aqui, pessoal, estão os comandos, tá? Esses comandos são comandos, evidentemente, aqui, pra vocês compreenderem de forma mais apropriada, vocês teriam que estar trabalhando mais com o R e tudo mais, tá? E não é o intuito dessa disciplina, tá? Essa disciplina é apresentar um pouco aí o R com vocês, né? Se talvez a gente estivesse de uma maneira normal, né? De uma maneira presencial, a gente poderia estar trabalhando no laboratório, né? No laboratório lá no departamento de estatística, que tem dois laboratórios de informática, a gente poderia estar trabalhando lá no R, né? Então, que seria muito mais prático e tudo mais, tá? Então, como a gente está nessa maneira remota, então, eu acho que fica mais simples, né? Eu estar somente apresentando isso pra vocês, tá? Mas, se caso tiverem curiosidades, como eu falei, dá pra estudar isso sem problemas, tá? Então, eu vou rodar tudo aqui de uma vez, depois eu mostro o passo a passo. Então, quando eu rodar isso, ele já vai plotar o gráfico pra gente, pessoal. E o gráfico, ele é dado dessa maneira, ó. Eu vou tentar exportar aqui, fazer um zoom. Se vocês não enxergarem o que eu estou exportando, tá aparecendo um gráfico aqui pra mim, vocês me avisem, tá? Então, ó, o gráfico tá aqui, né? Então, aqui são as probabilidades, né? É a função P. E aqui é o X, que é a nossa variável aleatória, né? Que é o número de pastilhas que passam no teste, tá? E aqui são quem? Esses pontos, 0, 1, 2 e 3, é os pontos que, na verdade, é a imagem, né? Na verdade, é o ponto do domínio, né? Imagem não, desculpa. A imagem é o que vai retornar desses valores, tá? Na verdade, são os pontos do domínio, né? Ou seja, o domínio, ele vai estar, eu acabei falando errado naquele momento, o domínio, sim, que vai ser um subconjunto aí dos naturais, né? Porque a variável aleatória, ela observa somente valores nesses pontos aqui, né? Ou seja, entre 0 e 1, ela não observa valor nenhum, porque é uma variável discreta. Entre 1 e 2, também não observa valor nenhum. Entre 2 e 3, também não. Então, na verdade, o gráfico dessa função são somente esses pontos aqui, né? Um, esse pontinho azul aqui, esse outro aqui, esse outro aqui, esse outro aqui. É que a gente faz um traço aqui, tá, pessoal? Só pra indicar aqui pra você, pra gente comparar, por exemplo, os tamanhos das probabilidades, né? Falar, olha, essa probabilidade é maior do que essa, que é maior do que essa, que é maior do que essa. Mas sempre vai ser assim, algo crescente? Não, pessoal. Isso foi totalmente uma coincidência, tá bom? Vai ter outros exemplos que a gente pode estar resolvendo esse gráfico, e vocês vão observar que isso vai ser uma coincidência, tá? Então, esse é o gráfico, né? A cara do gráfico é mais ou menos sempre assim, né? É um traço em cima do valor da variável aqui observada, né? E um ponto, né? Um pontinho mais destacado justamente na probabilidade, né? Aqui, lembra? Para o x igual a 1, deu 0,096, né? Então, a gente estaria aqui, quase perto do 0,1. Para o x ser igual a 3, deu 0,512, né? A gente estaria aqui, tá? Como esse é o gráfico aqui, é feito no R, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.